Olá pessoal, hoje vamos estar iniciando um dos temas bem interessantes, que é uma série de vídeos que vamos estar apresentando aqui no canal que vamos contemplar o behaviorismo, que é o análise do comportamento. Desse entendimento, como se entende o behaviorismo e como se entende também o análise de comportamento que em alguns momentos são sinônimos de colocação para entender o comportamento. O behaviorismo, ele deu início através de Watson, um dos grandes profissionais da área da psicologia e também da medicina já trabalhava com esse tipo de pensamento e com esse tipo de raciocínio. Watson foi buscar inspiração e embasamento dentro das suas pesquisas através do nosso fisiologista, médico Ivan Pavlov. Ele começou a fazer seus experimentos dentro da própria faculdade, o qual ele era aluno no biotério, que também teve que trabalhar como guardião e cuidador desses ratos para custear parte dos seus gastos dentro da faculdade. O Watson, ele não acreditava em uma questão do comportamento que viesse ser embasado filosoficamente, e nem tão pouco que algo que transcendesse e que também tivesse a introspecção, porque o Watson, ele voltava todo o seu estudo para um comportamento objetivo e concreto e observável. Era isso que dava todo embasamento da teoria de Watson, que se terminou sendo um fenômeno naquele período, no século XX e no final do século XIX, uma ascensão incrível dentro dos Estados Unidos e no mundo. O Watson também recebeu o nome de pai do behaviorismo metodológico. Isso é uma coisa fantástica, porque o Watson, ele veio contrapor essas linhas filosóficas e de transcendência como algo que ele julgava que não tinha implicação no comportamento. É aí que o nosso grande psicólogo Skinner também vem contrapor as questões de Watson, porque Skinner, ele acreditava e apresentou o behaviorismo radical, que contrapôs o behaviorismo metodológico de Watson, mas ele precisou também criar as suas teorias e criar os seus estudos, seus experimentos. Skinner apresenta o behaviorismo radical, também conhecido como comportamento operante, através de busca e de dados científicos e de experimentos feitos também com animais dentro de laboratórios e que traz uma questão muito pragmática do comportamento. Skinner, ao contrário de alguns outros teóricos, ele viu o homem como um todo. Ele não acreditava na divisão de mente e corpo, como outros teóricos acreditaram. Skinner, ele traz três níveis de seleção de comportamento, que é o fisiológico, o ontogenético e o cultural. No caso aqui do nosso canal, que estamos dando foco nas questões dos animais não humanos, vamos-se a ter as questões filogenéticas e ontogenéticas. Existem alguns dados de discussões que alguns animais têm comprovação de estabelecer as suas culturas. Vamos só nos a ter as questões filogenéticas e ontogenéticas. As filogenéticas são as questões genéticas e as questões herdadas de hereditariedade. As questões ontogenéticas são aquelas heranças que o cão, na verdade, ele não herda, ele constrói aquilo ao longo de sua vida, pregressa desde o nascer até a sua própria morte. O embasamento do behaviorismo radical, ele se mostra diante de um quadrante chamado punições e reforços. Como é que se divide essas questões das punições e reforços? Skinny mostrou que todo o ambiente, ele vai apresentar ao organismo punições positivas, punições negativas, reforços positivos e reforços negativos. É em cima desse quadrante que Skinny começa a mostrar que o organismo é moldado através do ambiente e o ambiente molda esse organismo. Uma das questões que a gente fica muito preocupado com os dias atuais é sobre como avança a introdução das emoções dentro do behaviorismo. O que esses teóricos estudaram, eles não contemplaram tanto as questões emocionais como Skinny hoje apresenta. Por nós sabermos que hoje parte do comportamento, ele tem uma influência emocional, é bom se pensar e se embasar como devemos encarar esses novos conceitos. No ano de 1913, um artigo que foi um dos mais importantes na carreira dele é a psicologia como berveurista a ver, em 1913. Esse artigo ficou muito marcado porque ele pôde contemplar as questões que foram elucinadas na época sobre o comportamentalismo. Hoje, aqui no nosso vídeo inaugural, vamos estar falando um pouco desse quadrante, do que é a punição positiva, do que é a punição negativa, reforço positivo e do que é o reforço negativo. O que seria a punição negativa? É quando o experimentador retira algo que o organismo quer muito e necessita daquilo para que ele exerça um determinado comportamento. O organismo é induzido pelo experimentador através da aplicação da punição negativa, que é a retirada de algo que esse organismo deseja muito. O reforço negativo é quando o experimentador retira um estímulo avessivo que está gerando um desconforto no organismo. Quando o organismo emite a resposta desejada pelo experimentador, ele retira esse avessivo mostrando ao organismo que ao ele dar a resposta vai cessar o avessivo. Isso é um dos experimentos que o nosso psicólogo Skinner fez dentro da sua caixa de Skinner com um comundango e também fez com outros animais. A punição positiva é quando o experimentador adiciona algum tipo de avessivo ao organismo com a finalidade de ele diminuir a probabilidade da emissão de uma resposta. Quando o organismo está tendo uma resposta que o experimentador julgue não satisfatória, ele aplica essa punição. Lógico que é uma punição, tem que ser um avessivo para esse animal ou para esse organismo. e esse organismo inibe aquela resposta da qual foi aplicado aquela punição positiva. Esse também foi uma das operações feitas com Skinner na caixa de Skinner. O reforço positivo, qual eu abraço e que eu adotei para trabalhar com os meus animais, principalmente com os cães, gatos e aves, é o que eu julgo um dos mais justos, que é o reforço positivo. É quando o experimentador, ao animal emitir uma resposta, ele reforça com algo que esse organismo quer muito, esse animal quer. Dessa forma, esse organismo vai voltar a repetir essa resposta, ele vai ser recompensado, ser reforçado. Skinner também acreditava que todo tipo de comportamento, para ser moldado e para ele existir a probabilidade de acontecer, precisa de uma consequência. Essa consequência pode ser do ponto de vista negativo para o organismo ou positiva do ponto de vista do organismo. Dessa forma, a probabilidade de acontecer uma resposta ou extinguir uma resposta estão relacionadas às consequências. Nesse quesito, fechamos esse quadrante de punição positiva, punição negativa, reforço negativo e reforço positivo. Nos outros vídeos que viemos aqui dar no nosso canal, vamos trazer quadros interessantes e elucidando as questões do behaviorismo. Mas antes de fechar esse vídeo, queremos trazer também o que seria o behaviorismo e análise de comportamento. O behaviorismo, na visão do behaviorismo radical, ele se tornou uma questão fisiológica, onde o próprio Skinner, ele traz e mostra que isso é uma filosofia da ciência comportamental do humano. Skinner mostra que a filosofia da ciência e do comportamento humano é o que ele denominou o behaviorismo radical. Dentro do análise experimental do comportamento, é quando está exercendo um experimento. Aí nós falamos que estamos dentro do análise experimental do comportamento. Quando nós falamos do análise aplicado do comportamento, é quando o análise do comportamento já está sendo aplicado no dia a dia de qualquer organismo. Aí eu acredito que ficou elucidado de forma bem clara e concisa as questões do behaviorismo, do análise de comportamento experimental e aplicado. Um contexto bem mais pragmático seria sinônimo, mas precisa que haja essa divisão para a gente entender mais onde vai até o behaviorismo e quando a análise do comportamento começa a ser conhecido dessa forma. É quando ele passa a ser conhecido de forma de análise experimental e de análise do comportamento aplicado. Até os próximos vídeos e até lá!